Salve a vocês pessoal, eu sou o Gustavo e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com vocês com um unboxing bastante especial, eu diria, hein? Com certa exclusividade, já que poucos canais aqui no Brasil estão com ele, eu trago pra vocês hoje o Redmi Note 8 Pro. O Redmi Note 8 Pro foi apresentado faz, tipo, pouquíssimas semanas, então tá aos poucos chegando em vários lugares do mundo, né? Recentemente chegou na Europa, parte da Ásia, então já estamos aqui com a unidade que deve chegar justamente no mercado europeu, né? Esse daqui é um modelo com 6 GB de RAM e 128 GB de espaço para armazenamento interno, é justamente a versão mais simples deles, lembrando que ele vai até 8 GB de memória RAM, tá certo? Esse daqui também é um modelo na cor Mineral Gray, ou seja, o cinza, que é o preto, tá? É o preto. Ele também vai poder ser encontrado no branco e também no verde, e o verde é lindíssimo, pra ser bem sincero. Então vamos tirar aqui, vamos dar uma olhada no conteúdo da caixa. Temos primeiro essa outra caixinha aqui dentro, que a gente vai abrir aqui. Vamos dar uma olhadinha. A gente conta com a case de proteção dele, uma case preta, já que o telefone é na cor preta, silicone simples, igual a de qualquer outro modelo da Xiaomi, manuais de instrução que ninguém dá bola, né? Claro, ninguém liga, precisa de manuais. Temos aqui o menino, que olha só, ele é grande, hein? O Redmi Note 8 Pro, ele é dos grandes. Temos também um carregador de parede que tem capacidade de carga de 18 watts, certo? Ele é um carregador de 18 watts, ou seja, um carregador turbo diferente do Redmi Note 7, que conta um carregador somente de 10 watts na caixa. E aqui temos o cabinho USB tipo C, USB A para USB tipo C, normal, certo? Não tem mais nada na caixa. Vamos para o aparelho. Então tá lá, esse daqui é o Redmi Note 8 Pro. Dá uma olhada aqui, ele tem uns efeitos aqui, ó, de luz bem legais, né? Mesmo sendo no preto, ele tem um efeito de luz bem bacana. Você vê que ele tem quatro câmeras traseiras, né? São três aqui na vertical, com o leitor de impressões digitais aqui. Aí aqui a gente tem mais uma câmera de 2 megapixels e aqui um, provavelmente um infravermelho, eu acredito. Ah, não, a flash de LED. Certo, flash de LED é a câmera escondidinha aqui. Por conta desse espaço ser um pouquinho maior, eu achei que tinha mais alguma coisa aqui, mas acho que não tem não. Então, o que tem de destaque aqui, logo abaixo da câmera, bem difícil de ver, ele tem explícito um dos principais destaques dele, que é a câmera de 64 megapixels, um sensor Samsung GW1. É o primeiro aparelho que começa a vender, né? Que chega ao mercado, que tem a venda iniciada com esse sensor. Mas o primeiro telefone que foi anunciado com essa câmera de 64 megapixels é da Realme, que é uma subdesiária da Oppo e que só vende no mercado asiático, tá? Então, temos aqui o Redmi Note 8 Pro. A parte frontal dele tem bordas um pouco mais finas do que a do Redmi Note 7. A gente percebe o Itália em formato de gota, que é mais um Uzinho, né? Que lembra bastante o que a gente vê nos aparelhos da OnePlus. A tela dele é claramente maior, né? O aparelho em si, ele é bem maior. Temos aqui embaixo uma porta USB tipo C, a porta P2, sai do som e microfone. Na lateral direita temos também o botão de volume e o botão power. Na parte de cima temos apenas um microfone extra e o que me parece ser o infravermelho para o tal do Mi Remote, né? O celular simula um controle remoto, então você liga a sua televisão, você liga o seu ar-condicionado, o seu ventilador. Então, vários produtos, desde que eles estejam listados no aplicativo. E aqui no lado esquerdo, a gente tem também a gaveta para chips, certo? Então, visualmente falando, ele realmente muda bastante em relação ao Redmi Note 7. Ele tem uma curvatura aqui na parte traseira, né? Coisa que o Redmi Note 7 não tinha. O Note 7 é mais quadrado por si só. Então, é basicamente a mesma interface MIUI que a gente já está acostumado a ver. Não tem nenhuma grande diferença aqui. Ele já está de fábrica com, vamos ver, com o pacote segurança de agosto, o que é legal. E dos 128 GB ele está liberando mais ou menos 114 GB, né? O sistema está ocupando ali uns 9 GB, quase 10 GB no total. Um ponto que eu acho que vale ser destacado, esse daqui ele é um aparelho que conta com um chipset da MediaTek. Ele tem um processador MediaTek, o Helio G90T, que a Xiaomi não usava faz muito tempo, né? Era difícil a gente encontrar um aparelho da Xiaomi com esse processador. Então, a gente tem aqui o G90T, que ele é um processador voltado para jogos, certo? Então, você vai ter um custo-benefício bacana. Ele é um concorrente do Snapdragon 730. Tem algumas pessoas que dizem que ele está dando um pouquinho de superaquecimento. Fazer uns testes aí, quem sabe a gente consegue tirar uma conclusão diferente disso ou não. Mas é isso que a gente sabe do Redmi Note 8 Pro até o momento, certo? Lembrando, tem algumas lojas que já estão vendendo este modelo aqui. Então, fique de olho. Aqui na descrição deve encontrar alguns links para comprar esse telefone, caso você esteja interessado. Esse foi o pequeno unboxing aqui, o pequeno hands-on do Redmi Note 8 Pro. Qualquer dúvida que você tivesse, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todas elas. Antes que eu, só para a gente passar aqui rapidinho, tem um pequeno modo especial aqui para a câmera de 64, tá? Depois vamos tirar as fotos com ele e vamos ver os resultados que a gente pode obter com ele nesse quesito, certo? Então, é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe um like, se inscreva aqui no canal. Valeu, tchau, tchau. Tchau.